Em visita oficial até quarta-feira na Eslováquia, o Papa Francisco fez um apelo nessa segunda por uma fraternidade que atravesse fronteiras na Europa. O pedido veio no momento em que o velho continente busca reativar a economia após a pandemia da Covid-19. Fraternidade significa que devemos promover o processo de integração, tanto mais nesses dias em que, após longos e difíceis meses de pandemia, plenamente conscientes das dificuldades que enfrentamos, esperamos com esperança uma retomada econômica favorecida pelos planos de recuperação da União Europeia. No início do ano, a Eslováquia registrou uma das mais altas taxas mundiais por habitante de contágio e de mortalidade por Covid-19. Desde a propagação do coronavírus, o pequeno território de quase 5,5 milhões de habitantes acumula mais de 12 mil mortes. Francisco se referiu à história do país como uma mensagem de paz e destacou o nascimento sem conflitos da República Tcheca e a Eslováquia, independentes há 28 anos. Também nesta segunda, o pontífice reiterou que, em um mundo totalmente interconectado, ninguém pode se isolar, seja como indivíduo ou como nação, o que é, no seu entender, a grande lição da pandemia da Covid-19.